E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He e como vocês estão tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar a pirâmide de desafios do Crazy Taxi 2. Então, bora lá! No vídeo passado a gente completou essa primeira linha, então hoje vamos para essa daqui. Bom galera, tem umas missões aqui, uns desafios que eu não vou lembrar não. Essa daqui galera, é de boa. Eu sei, não se preocupe. Isso é a maneira correta, certo? Isso é a maneira correta, certo? Essa daqui galera, essa daqui é bem da hora. Se a gente cair, já era. E vamos lá de novo. E bora lá. Mas antes galera, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Como que eles vieram parar aqui? Bom galera, como eu estava dizendo, olha isso daqui. Bom, não era o caminhão caindo, né? Mas era o local aqui. Beleza galera, vamos sério agora, hein? É muito bom. Como que estou fazendo? Olha o local! Beleza, galera, esse daqui a gente bateu o recorde, hein? Vamos lá, galera, já abriu um desafio aqui, mas vamos para esse daqui. Esse desafio aqui, galera, ele já é um pouco mais difícil, viu? Eu lembro de quase todos os desafios. Esse daqui é foda, pois a gente tem que ficar esperto nas manobras e não errar o pulo aqui, porque se você errar, já era. E vamos lá, galera, esse daqui já é um pouquinho complicado, hein? Mais complicado que o outro, pois a gente vai ter que entregar esses quatro carinhas aqui. Vamos lá, galera. Essa prova aqui, galera, a primeira vez que eu joguei foi complicada, hein? Será que vai dar tempo, galera? Desculpa aí se eu ficar meio quieto, é porque eu tô meio concentrado pra não errar e não reprovar nessas provas. E é isso aí, galera, completamos aqui a segunda linha da pirâmide de desafios do Crazy Taxi. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque é o seguinte, daqui pra frente, galera, a gente vai usar bastante um pequeno truque que eu chamo de super velocidade que tem no game. Onde no próximo vídeo eu vou meio que tentar ensinar pra vocês como que faz esse truque, beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E deixa aquele like lindo, maravilhoso e incentivador pra dar aquela moral, beleza? E eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.